E aí pessoal, beleza? Bom pessoal, hoje eu vim fazer um videozinho aqui que eu não estava muito querendo fazer Mas não pelo motivo do vídeo em si, é pelo motivo do vídeo Por quê? Como vocês podem ter percebido, faz tempo que eu não posto um vídeo sobre automodelos Tanto de corrida, tanto de upgrade, tanto de falar um pouco sobre eles Por quê? Eu estava fazendo o colegial de manhã, eu estou ainda fazendo né À tarde eu estava fazendo inglês, em alguns dias da semana, não em todos Mas eu estava fazendo inglês e à noite eu estava fazendo técnico Ou seja, eu estava esgotado, todo dia nessa mesma rotina Eu estava realmente muito cansado e não estava sobrando tempo para me fazer quase nada Então o único tempo que sobrava eu descansava, se eu não descansava Eu estava fazendo trabalho e assim ia E agora, no meio do ano, eu acabei com o técnico Encerrou e agora vai sobrar um pouquinho mais de tempo para mim Aí eu vou voltar a fazer alguns vídeos né, conforme for Eu vou voltar a fazer os vídeos aí dos carrinhos Eu realmente queria pedir muitas desculpas para vocês Pela falta de vídeo né, eu não abandonei vocês E eu não espero abandonar Mas infelizmente aí com essas coisas que estavam acontecendo né Então estava difícil de fazer vídeo, postar vídeo Então estava complicado Mas agora provavelmente tudo vai voltar ao normal E eu vou voltar aí, mostrar as coisas para vocês E um dos outros motivos que eu também não estava fazendo tanto vídeo É pelo seguinte motivo Agora eu estou com o FW E eu estou andando na pista on hold né E lá não tem assim muita coisa que quebre no carrinho Para mim fazer vídeo mostrando O carrinho, o FW, muitas pessoas podem falar que não Mas essa é minha opinião Para mim o carro assim, é perfeito original Perfeito não é, mas o carro é muito bom Então não tem uma coisa que eu possa falar Não, isso aqui está ruim, eu preciso trocar Preciso fazer upgrade Então assim, não tem muito o que mostrar para vocês A Revo está parada uns dois meses que eu não ando Por falta de tempo realmente E assim está indo Então pessoal, realmente desculpa pela falta de vídeos Mas eu não esqueci de vocês Agora eu vou, se sobrar um tempinho aí Conforme for, eu vou voltar sim a fazer vídeos Como vocês sabem né Quem acompanha o canal há um tempo Eu fazia vídeo há quanto? Eu fazia uns cinco vídeos por mês Até mais E agora estou passando dois, três meses sem fazer um vídeo Então realmente desculpa E conforme for, estamos voltando aí A fazer vídeo Então pessoal, hoje o videozinho é só para isso E agora aí já vou fazer outro vídeo Já vai em sequência desse Um acidente aí que ocorreu na FW Já vou mostrar para vocês Mas vou colocar no outro vídeo Então pessoal, só realmente pedir desculpa aí para vocês E é isso aí Falou pessoal Tchau, tchau Tchau Tchau